Presidente, presidente, alô, presidente, só para lembrar aqui que quem não quis a federalização desse caso antes, para que ele antes fosse resolvido, foi justamente alguns que estão aqui dizendo e clamando por justiça. E quem luta contra a impunidade, seja de miliciano ou de traficante, é sempre o nosso lado. O PL está sempre do lado do endurecimento e o outro lado está sempre do lado do desencarceramento, para começar, certo? E chega de falar de Bolsonaro, acho que deve aqui um pedido de desculpas, como fez. Vocês deveriam ter vergonha na cara e pedir desculpas para o Bolsonaro. Vergonha na cara tem que ter você, sua fascista. Igual, fascista é o quê? É você que é fascista. Fascista é você. A senhora me respeite. Vamos respeitar o direito da parlamentar de falar. Chega de acusações infundadas. Vamos ter respeito. Deputadas, vamos respeitar que vocês tiveram respeito. Só no Rio de Janeiro, vocês vivem desumanizando o adversário de vocês. E chega de usar o corpo da Marielle para vocês fazerem política em cima dela. Deputadas, por gentileza, deputadas, por gentileza, vamos manter a ordem. Vamos respeitar o direito da outra deputada a falar. Só no Rio de Janeiro, por exemplo, mais de 40 políticos foram executados com suspeita de ação do crime organizado nos últimos 20 anos. No entanto, existem outras formas modernas... Obrigado.